oi oi pessoal oi 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 Olha lá. Tinha camisa vermelha. Agora vai para cima. Olha lá. Olha lá. Quando pega, vai com tudo, pessoal. Olha lá. Tinha camisa vermelha. Quando vai, vai com tudo. Olha lá. Lançamento. Puxa! Mais hoje! Mais hoje! Dois gols hoje! Puxa! Olha lá, pessoal. Olha lá. Tinha camisa azul. Agora vai descendo com tudo, pessoal. Olha lá. Olha lá. Puxa! Aquela camisa amarela, pessoal. Esqueci de trazer o colete, pessoal. É. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Agora é gol. Agora é gol. Não tem para onde. Olha lá. Ninguém chuta no gol, pessoal. Puxa! Na hora que chuta o gol, farra. Olha lá. Está no ataque. Tinha camisa azul. Está no ataque. Olha lá. Puxa, rapaz. Está difícil, pessoal. Hoje está difícil. 0x0 ainda, pessoal. 0x0. 0x0, pessoal. Chuta no gol, viu, Carrinho? Chuta no gol. Puxa, viu, Carrinho? Faltou besteira, viu, Carrinho? Faltou besteira. Olha lá. Tinha camisa azul ainda, pessoal. Olha lá. Olha lá. Puxa! É escanteio, pessoal. Escanteio. Olha lá. Olha lá. Puxa! Chutou para o adversário, viu? Chutou para o adversário. Olha lá, pessoal. Olha lá. Olha lá. É, pessoal. Tinha camisa vermelha. Está aí, sim, pessoal. Vou diga vocês. Olha lá. Olha lá. Tinha camisa vermelha. Chuta no gol. Olha lá, que o goleiro... Eu estou no gol. O goleiro é ruim. Olha lá, pessoal. Tinha camisa vermelha. Está aí, sim. Pessoal. Tinha camisa vermelha. Está aí, sim. Olha lá. Olha lá. Puxa! Ia ser um golaço, pessoal. Ia ser um golaço. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Tinha camisa azul. Agora vem com tudo, pessoal. Olha lá. Olha lá. Tinha camisa azul. Está surto, pessoal. Tinha camisa azul. Está surto, pessoal. Olha lá. Olha lá. Poxa, rapaz Ali é fácil demais pro goleiro Ó, pra rovera É, pessoal Os boizinhos ali É virado, pessoal A galera ali, ó Ó lá Poxa, viu, carrinho Foi errado, viu, carrinho Foi errado Só dá o time camisa vermelha, pessoal Só dá o time camisa vermelha O time camisa vermelha é muito mais que Chuta no gol, é, Luca Pô, é no gol, Luca Poxa Olha lá, pessoal Poxa, o time de camisa azul Tá facilitando demais, pessoal Tá facilitando demais Poxa Olha lá, olha lá Lançamento da tia, olha lá Poxa, rapaz Faltou besteira, pessoal Faltou besteira É escantei pro time de camisa vermelha, pessoal É escantei Escantei amigou, né, pessoal Escantei amigou, pessoal Escantei amigou Olha lá, pessoal Escantei Beto é quem vai bater, pessoal Vai quem vai bater Escantei, pessoal O time de camisa vermelha, pessoal Tá 0x0 ainda, pessoal Na mão do goleiro, pessoal Aí é fácil Na mão do goleiro, aí é fácil Olha lá, pessoal 0x0 ainda, pessoal Olha lá, olha lá O goleiro está facilitando O goleiro também está ajudando O goleiro também está ajudando Olha lá O amanhã está jogando Olha lá pessoal Olha lá pessoal Olha lá Chuta no gol Oxa Não tinha ninguém lá Deu a bola de presente Pessoal, deu a bola de presente Olha lá Poxa O goleiro perdeu um gol desse Tem jeito não, tem jeito não Não faz mais não Escantei pessoal Escantei é bem gol O goleiro perdeu o gol dentro da barra agora pessoal Perdeu o gol dentro da barra Olha lá Poxa Está sozinho Está sozinho branco Está sozinho branco Olha lá Poxa Olha lá Olha lá Olha lá Pessoal O bicho hoje está pegando Pessoal O bicho hoje está pegando Pessoal Tinha camisa azul Agora está virado na gota Pessoal Olha lá Valeu pessoal Obrigado Pessoal Obrigado.